O Baile Vale a Pena Eu vou de novo ver-te e quero oferecer-te com toda ilusão Minha vida, sorriso e a melhor canção Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana A felicidade é amando e meu amor brilhar Os dias estão passando, a hora está chegando, o que nos separava E a emoção por dentro, nos últimos momentos, meu pulso acelerava Eu vou de novo ver-te e quero oferecer-te com toda ilusão Minha vida, sorriso e a melhor canção Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana A felicidade é amando e meu amor brilhar Os dias estão passando, o baile está chegando, eu sinto alegria Não há nenhum problema, o baile vale a pena Alegra nossas vidas Eu vou de novo ver-te e quero oferecer-te com toda ilusão Minha vida, sorriso e a melhor canção Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana A felicidade é amando e meu amor brilhar Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana Buscaremos um lugar para amar e sonhar esse fim de semana amor não foi meu, mas foi você que escolheu, a vida é tua, teu amor não foi meu. Fomos felizes, tão pouco tempo, tudo acabou, em um momento. Fomos felizes, tão pouco tempo, tudo acabou, em um momento. Quando você foi embora, eu confesso agora que chorei. Mas o tempo passou, o amor acabou, e eu me acostumei. Hoje eu lamento em saber que você está sofrendo, e não me esqueceu. Mas foi você que escolheu, a vida é tua, teu amor não foi meu. Mas foi você que escolheu, a vida é tua, teu amor não foi meu. Fomos felizes, tão pouco tempo, tudo acabou, em um momento. Fomos felizes, tão pouco tempo, tudo acabou, em um momento. Fomos felizes, tão pouco tempo, tudo acabou, em um momento. Menina, quando eu te vejo, não consigo me controlar. Tinto uma vontade imensa, de correr e te abraçar. Você andando pela rua, faz de conta que não me vê. Esnovando seu lindo corpo, e fazendo padecer. Fico louco nesta hora, já não sei o que fazer. Fico louco nesta hora, já não sei o que fazer. Vem, 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 eu preciso de você. Vem, 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 eu só quero o teu prazer. Vem, 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 eu só quero o teu prazer. Fico imaginando coisas, que alegam o meu pensar. Vem, 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 All18x, quem faz docento? Pensei com a nossa mãe, car raciocantinha, המ�obası, Es почему esconde com isso. Já sei que não tem mais jeito, não consigo mais parar Quero tê-la em meus braços e seu corpo desfrutar Quero tê-la em meus braços e seu corpo desfrutar Vem, 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 eu preciso te falar Vem, 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 eu só quero te amar Vem, 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 eu preciso de você Vem, 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 eu só quero teu prazer Tudo entre nós foi tão bonito Quando o nosso amor nasceu Apesar do sofrimento Esse amor permaneceu Falo só dos dias lindos Em que junto nós passamos Não vou falar da saudade Dos problemas que enfrentamos A primeira vez que eu falei com você E peguei em suas mãos para lhe dizer Te amo, te amo Te amo, te amo Você já me olhava com carinho E com vontade de me dizer Te amo, te amo Te amo, te amo Até hoje ainda não esqueci Tudo que entre nós passou Foram momentos tão felizes Que em meu coração ficou E agora tão sozinha Eu vivo ansiosa a esperar Que em breve chegue o dia E novamente te encontrar E novamente te encontrar A primeira vez que eu falei com você E peguei em suas mãos para lhe dizer Te amo, te amo Te amo, te amo Você já me olhava com carinho E com vontade de me dizer Te amo, te amo Te amo, te amo Eu sinto por você Meu amor, porque espero de você Meu amor, porque quero de você Abraços e beijos e amor Qual muito calor O que eu sinto por você Meu amor, porque espero de você Meu amor, porque quero de você Abraços e beijos e amor Qual muito calor Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo sim Te quero, te espero, te espero Te quero pra mim Eu preciso de você Eu quero seu amor Não te esqueça esta noite A noite do amor Não te esqueça esta noite A noite do amor Eu sinto por você Meu amor, porque espero de você Meu amor, porque quero de você Abraços e beijos e amor Com muito calor Com muito calor O que eu sinto por você Meu amor, porque espero de você Meu amor, porque quero de você Abraços e beijos e amor Com muito calor Te amo, te amo Te amo, te amo Meu amor, porque espero de você Não te esqueça esta noite A noite do amor Meu amor, porque espero de você Você se esqueceu que eu te amava Você se esqueceu que eu te amava Fez de conta que deixei de existir Me procure se um dia quiseres O arrependimento não demora a vir Se você lembrar algum dia Se você lembrar algum dia Procurando me esquecer Compreenderás que me deixou penando Saberás quanto me fez sofrer Esqueceste as tuas juras Que me fez com tanto ardor Esqueceste aquelas frases Em que me prometeste amor Você se esqueceu que eu te amava Você se esqueceu que eu te amava O arrependimento não demora a vir Lembro-me a todo instante Não te esquecer Não te esqueço a querida Por dizer que ainda um dia Voltarás Arrependida Arrependida Esqueceste as tuas juras Que me fez com tanto ardor Esqueceste aquelas frases Em que me prometeste amor O arrependimento não demora a vir Como eu volto mais Assim, assim, assim eu vou E do homem é o amor Por ser a noite sempre assim Como eu volto mais Assim, assim, assim eu vou E do homem é o amor Por ser a noite sempre assim Árvores frondosas Sombras do tomar Debaixo dois amantes Promessas para amar Tudo expira, abre a mente Faz a gente sonhar Lembra os tempos de criança Deixa mais voltar Como eu volto mais Assim, assim, assim eu vou E do homem é o amor Por ser a noite sempre assim Como eu volto mais Assim, assim, assim eu vou E do homem é o amor Por ser a noite sempre assim Vida que começa E agora o sol brilhante E agora o sol brilhante Homens a sonhar E do homem é o sol brilhante E do homem é o amor E do homem é o amor Por ser a noite sempre assim E do homem é o amor Por ser a noite sempre assim Como eu volto mais Assim, 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 assim eu vou Assim, assim, assim eu vou E do homem é o amor Por ser a noite Por ser a noite sempre assim Por ser a noite sempre assim Como eu volto mais Assim, assim, assim eu vou Porque meu amor nesta vida Tu vive distante Se o amor é mais belo que tudo Eu te amei bastante Se a chuva que molha as plantas Pro mar vai andando Contigo passeando na praia Eu vivo sonhando Eu sei Que um dia você vai lembrar Das flores do amor que eu lhe dei Que não foi somente um prazer Eu sei Que um dia você vai lembrar Das flores do amor que eu lhe dei Que não foi somente um prazer Agora lembro do amor que me fez sofrer E tudo que houve entre nós E tudo que houve entre nós Tenho que esquecer Longe assim Longe assim Longe assim de teus olhos Que não foi somente um prazer Eu sei Que um dia você vai lembrar Das flores do amor que eu lhe dei Que não foi somente um prazer Que não foi somente um prazer E tudo que eu lhe dei Que não foi somente um prazer Que não foi somente um prazer Que não foi somente um prazer E tudo que eu lhe dei Que não foi somente um prazer Está stral, дов que não foi somente um prazer Que não foi somente um prazer Mas mesmo assim como você vai ser E tudo que eu lhe dei Depois que eu lhe dei Quando eu fio, owl insight ismusituos Lala, 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 lala... Ei, 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 ei Nun, eventual, da bist du, mein Herz, allein In maimem, ei, 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 ei Den, ei, 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 ei Ich kann nicht mehr, so weit von dir sein La, 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 la... Estão todos convidados para meu samba assistir O balanço da mulata mexendo com todo o povo Pra vir, estão todos convidados para meu samba assistir O balanço da mulata mexendo com todo o povo Pra vir, com o enredo da minha escola Na avenida todos a cantar, unidos do contestado Juntos vamos sambar, estão todos convidados para meu samba assistir O balanço da mulata mexendo com todo o povo Pra vir, pra vir, pra vir, pra vir Estão todos convidados para meu samba assistir O balanço da mulata mexendo com todo o povo Pra vir, pra vir, pra vir, pra vir Estão todos convidados para meu samba Assistir, pra vir, pra vir, pra vir, pra vir O balanço da mulata mexendo com todo o povo Coloque seu pezinho onde eu mandar Coloque seu pezinho onde eu mandar Coloque seu pezinho onde eu mandar Coloque seus 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 pezinho onde eu mandar Coloque os seus lábios bem coladinho aos meus Vamos dar um beijo e esqueça o que aconteceu Vamos de agora em diante viver um novo amor E para o passado daremos um adeus E para o passado daremos um adeus Coloque os seus braços onde eu pedi Meu bem me dá um abraço e vamos nos amar Coloque os seus braços onde eu pedi Meu bem me dá um abraço e vamos nos amar E para o passado daremos um adeus Linda menina eu quero lhe falar Que o teu amor você vai me dar A tua vida será só felicidade Venha comigo pra matar esta saudade Ai menina linda Se você quiser me namorar Me responda logo se demora Eu darei tudo pra contigo me casar Ai menina linda Se você quiser me namorar Me responda logo se demora Eu darei tudo pra contigo me casar Eu darei tudo pra contigo me casar Eu darei tudo pra contigo me casar Meu carinho sempre vou te amar A tua vida será como uma flor Tô resolvido vem comigo meu amor Ai menina linda Ai menina linda Se você quiser me namorar Me responda logo se demora Eu darei tudo pra contigo me casar Ai menina linda Se você quiser me namorar Me responda logo se demora Eu darei tudo pra contigo me casar Linda menina eu quero lhe falar Teu amor você vai me dar A tua vida será só felicidade Venha comigo pra matar esta saudade Ai menina linda Se você quiser me namorar Me responda logo se demora Eu darei tudo pra contigo me casar Ai menina linda Se você quiser me namorar Me responda logo se demora Eu darei tudo pra contigo me casar Me responda logo se demora